Alô Suíça, tamo juntinho, Mr. Kartra, Rio de Janeiro Devagarinho, devagarinho, olha a vida e o rumo, e a consideração Se tu deixa a deseja, já entra em vacilação Se cospe no prato que come, vomita a coisa do mal Esses abutres sempre são manchetes no jornal Então, por isso eu proponho, consciência é a voz Eu sei que esses vermes sempre são criados por nós Fortalece, fortalece, demorou formar O bonde é humilde aqui e em qualquer lugar Consciência, basta respeitar Irmão, tranquilidade que o texto Deus dará Fortalece, fortaleceu Amor, cachoeirinha, a grande é fé Vem, Deus, vem, Deus, e o pra onde fortalecerá Havane seca, encontro e o morro da gambá Demorou, demorou É desse jeito, hein? Vem comigo, vem comigo, segura! Se for de amigo só pra escutar, sujeito safado tem que apanhar Por causa dele o meu mano moveu, mandando o trabalho ele embraqueceu Cozou muitas mortes deixando infeliz, família dos mano que eram raiz Os moradores já querem pegar, até grampearão, só se rolar Pra tu dar pra prisima, tu avisar, tua certeza vou me executar Fala de AK, cachorro Se quer ganhar um DJ, vem, vem, vem Vende G9 pra mim, vem, vem, vem Vende G9 pra mim, cachorro Cachorro Entrega esse canalha, deixa ele bem amarrado Pega o dinheiro, instala sujeito safado Já sabe de qual endereço, contato lá do DPO Comédia fodido que entrego, irmão Pega esse verme, não tenho perdão Pago quanto for, mas me dá o canalha Vou comer esse termina, fala Qualquer modo eu não vou escapar Fala de AK, cachorro Cachorro Se quer ganhar um DJ, vem o G9 pra mim Vende G9 pra mim, cachorro Cachorro Entrega esse canalha, deixa ele bem amarrado Pega o dinheiro e rala Deixa ele bem amarrado Pega o dinheiro e rala Deixa ele bem amarrá-lo Pega o dinheiro e rala Pega o dinheiro e rala